Bom, diante do projeto que foi apresentado, ela melhora o projeto, mas diante daquilo que é a destruição da Previdência, continua avançando. Retiraram a questão da capitalização, retiraram a questão da desconstitucionalização da Previdência, retiraram os trabalhadores rurais, retiraram o BPC, que eram de fato as aberrações, entre aspas, aquilo que comove mais as pessoas. Mas mesmo assim mantiveram a ampliação da idade mínima, ampliação do tempo mínimo, redução do benefício, redução da duplicidade de benefício, onde uma mulher, por exemplo, viúva, não vai poder receber integralidade da sua aposentadoria ou da pensão por morte. Enfim, um conjunto de destruições que, na prática, ao invés de economizar como queria Paulo Guedes, R$ 1,2 trilhão em 10 anos, vai continuar economizando R$ 923 bilhões em 10 anos. E onde que vai economizar? Em cima, nas costas da classe trabalhadora, da massa que 93% da economia feita é feita em cima de quem ganha até dois salários mínimos, tanto na aposentadoria, nas pensões, no seguro. O próprio seguro-desemprego, que também tem uma redução drástica, não é mais só até quem ganha dois salários mínimos, passa a ser até quem ganha R$ 1.300. Então, continua sendo destrutiva, avançando para aquilo que é essencial. A proposta ideal da classe dominante é destruir na plenitude. Não dando para destruir na plenitude, porque o processo não deixa que isso aconteça, e a gente sabia que isso não iria acontecer, eles avançam na destruição para logo na frente, diante desse contexto de manutenção do assalto sistemático ao Estado pelas classes dominantes, fazer uma contrarreforma logo ali na frente. Então, Bolsonaro, e outro ponto, nenhum dia se atrasou no rito processual normal da contrarreforma da Previdência. Então, se alguém está dizendo que as confusões do governo estão atrasando a contrarreforma, é desinformado. Porque, na prática, o rito de uma proposta de emenda constitucional, como é a PEC 06, que destrói a Previdência, envolve justamente debates, envolve uma certa lentidão no processo e que não se atrasou em nada. Pelo contrário, está exatamente no prazo. Bom, a Seguridade Social é fruto de dois processos. O primeiro processo, que é o processo de proletarização da força de trabalho, que é o momento em que as pessoas abandonam o campo e vão para a cidade, justamente na industrialização do que o capitalismo imprimiu, primeiro nos países centrais e depois nos países periféricos. Então, as pessoas deixam de ter a relação direta com os meios de produção e passam a, no momento que não conseguirem vender sua força de trabalho, morrerem de fome. A partir dali, começa a luta dos trabalhadores pela Previdência. A Previdência surge justamente da auto-organização dos trabalhadores, no momento onde eles chegam às cidades, se defrontam com as condições miseráveis de vida nas cidades e começam a compor o que originalmente se chamou os fundos de auxílio mútuo, juntamente com o próprio movimento sindical. Então, a Previdência, ela nasce da própria costela do movimento sindical. No momento onde a massa se proletariza, o processo de industrialização cria as cidades e, a partir daí, os trabalhadores se organizam para fazer fundos de auxílio mútuo, onde se contribuíam mensalmente com parte dos seus salários para fazer frente à Previdência, que é esse momento onde o trabalhador não consegue trabalhar, porque não tem acesso ao meio de produção. Essa é uma primeira etapa da Previdência Social, da Previdência que vem da auto-organização. A segunda etapa é quando essa auto-organização estava associada com os processos revolucionários do final do século XIX, da metade do século XIX em diante e século XX, com uma larga medida, com vários processos revolucionários, que a burguesia entende a necessidade de transformar essa iniciativa dos trabalhadores em estatuto do próprio Estado. E a gente vai ter dois momentos fundamentais para entender isso, que é 1875 na Alemanha de Bismarck, no processo de unificação da Alemanha, como uma resposta à Comuna de Paris em 1871. Então, os trabalhadores alemães, naquele processo de industrialização, onde não havia mais espaço para composição, porque a própria classe dominante já se defrontava com o poder operário revolucionário. Então, a derrota da Comuna de Paris tem como consolidação histórica 1875 com o sistema previdenciário de Bismarck, que é quando começa o modelo de solidariedade e o modelo de financiamento tripartite, onde trabalhadores, empresários e Estado financiam a Previdência, e não mais como anteriormente, apenas os trabalhadores. E o segundo momento é 1945, onde, no pós-guerra, os trabalhadores armados voltavam da guerra, depois da vitória soviética sobre os nazistas, e os trabalhadores europeus, principalmente do leste europeu, armados, numa Europa destruída pela guerra, inspirados pela vitória do Exército Vermelho, ou a burguesia, principalmente a partir do Plano Marshall, dos Estados Unidos, botando dinheiro na Europa, a burguesia viu a necessidade de criar o sistema previdenciário também como uma resposta à vitória dos trabalhadores nos processos revolucionários, e cria a segunda etapa do modelo previdenciário, que é esse de universalização via Seguridade Social, não mais só Previdência, mas também toda a Seguridade, Saúde, Assistência Social, tudo em que envolve. Então, esses foram os momentos. No Brasil, a mesma coisa. O Brasil vai ter, em 1923, a primeira lei previdenciária brasileira, que é resultado do quê? Resultado das greves dos trabalhadores. Surge de onde? Dos trabalhadores portuários, que era justamente a categoria mais avançada naquele processo de industrialização incipiente que o Brasil vai viver no final do século XIX e início do século XX. Em 1923, depois de longas greves dos trabalhadores portuários, o Estado brasileiro cria a Lei Eloy Chaves, como forma de atender os trabalhadores na Previdência, e vai ter um novo salto como a partir de 1930, quando Getúlio Vargas vai criar os Institutos de Aposentadoria e Pensão, como também uma forma de fazer uma pactuação social diante de uma classe trabalhadora que tinha como horizonte a Revolução Brasileira. Já naquela época, a Revolução Social era o horizonte dos trabalhadores. Então, a luta dos trabalhadores, como disse muito bem Rosa Luxemburgo, os trabalhadores lutam no processo revolucionário, vencem ou são derrotados. E a partir daí, a burguesia necessariamente precisa fazer reformas. Então, as reformas são produto da luta dos trabalhadores, da luta revolucionária dos trabalhadores. Isso vai acontecer no Brasil até 1964, que é quando há uma interrupção desse processo e, a partir de 1966, com uma grande contra-reforma previdenciária, a criação do INPS, funciona como uma forma de centralizar os recursos dos próprios trabalhadores, que geração após geração contribuíam nos seus institutos de aposentadoria e pensão, acumulavam recursos através do fundo salarial e a classe dominante vai utilizar esses recursos com a contra-reforma da Previdência da ditadura, vai centralizar os recursos dos trabalhadores e vai destiná-los já, naquele momento, por um desvio de finalidade, que é desviá-los para a própria acumulação de capital, para o desenvolvimento das forças produtivas capitalistas que a ditadura vai promover através do sistema financeiro, centralizando o recurso dos trabalhadores, tanto na contra-reforma previdenciária, contra-reforma trabalhista, o congelamento salarial por mais de 20 anos e direcionar para as grandes obras de infraestrutura da ditadura. A construção de Itaipu, construção da ponte Rio Niterói, construção de toda a malha rodoviária brasileira, da ampliação da malha rodoviária, a continuidade da construção de Brasília, então a ditadura deu uma saída reacionária diante dos problemas que o Brasil vivia no pré-64. De um lado, se o Brasil vivia um problema da transferência de valor e do estrangulamento do processo de reinversão, utilizar o lucro para reinverter no processo de acumulação de capital, a ditadura assalta o fundo salarial. E, de outro lado, a ditadura vai, através disso também, desenvolver a produtividade agrícola no campo com o desenvolvimento da Embrapa e da tecnologia, a dita Revolução Verde. E vai resolver também o problema da migração. Os trabalhadores que vinham do campo para a cidade vão encontrar, primeiro, um sistema previdenciário mais robusto, que é dado pelo INPS, e, de outro lado, vão encontrar emprego na construção civil. Então, a ditadura consegue fazer isso. E o modelo, só que, obviamente, ela entra em crise no final da década de 70, é substituída no processo de ascensão das lutas populares, do movimento sindical, as grandes greves do ABC, organização do movimento sindical dos bancários, todas as greves que vão acontecendo naquele período que se consolida com a Constituição de 88, onde novamente se assegura a universalização no modelo de Seguridade Social brasileiro. que, logo na sequência, vai acumular recursos extraordinários, porque ele é um modelo tripartite, contribuição em cima dos salários, empresários e também do Estado, via impostos criados para financiar a Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência Social. Já em 1995, isso é feito uma contra-reforma. Por quê? Porque o Estado brasileiro passa a ser assaltado sistematicamente pela classe dominante e ele vai, a partir de 1995, criar a desvinculação das receitas da União, que vai surrupiar 20% do orçamento que iria como destinação obrigatória para a Seguridade Social. E todos os governos vão operar em cima da DRU, retirando recursos sistematicamente da Seguridade Social. E não bastou isso, porque a partir dali também são feitas um conjunto de contra-reformas. Todos os governos democráticos liberais, após o Plano Real, para sustentar o sistema da dívida pública, que é esse que assalta violentamente os recursos do Estado, vão fazer contra-reformas da Previdência. A FHC vai fazer duas, 95 e 98. Lula vai fazer uma grande contra-reforma da Previdência contra o servidorismo público em 2003. Um conjunto de outras pequenas contra-reformas pontuais, permitindo violentamente a expansão dos fundos de Previdência privado, como Petros, Previ e tudo mais, que agora estão dando prejuízos extraordinários e jogando os trabalhadores que apostaram nessa ilusão, no desespero de ter mais de 30% dos seus salários aposentados da Petros, por exemplo. E Dilma também vai fazer contra-reformas da Previdência. Então, há uma atuada sistemática desde 1966 de contra-reforma. Se até o período em que os trabalhadores colocavam a Revolução como horizonte, a própria burguesia tinha que absorver algumas reivindicações dos trabalhadores na Constituição da Previdência, que vai até 1966, a partir dali se elimina de um lado a perspectiva da Revolução Brasileira, eliminando fisicamente as direções que colocavam esse processo. E na transição democrática, o que vence é a ideia do liberalismo de esquerda, onde não se tratava mais de tomar o poder ou fazer a Revolução, mas sim de melhorar as condições dentro do capital. E isso não é suficiente, porque na prática o que vai ser dado, a partir de 1995, no caso específico da Previdência e da Seguridade Social, vai ser uma desconstituição permanente da Seguridade Social, que chega hoje, mesmo sem a reforma de Bolsonaro, sem a contra-reforma de Bolsonaro, 38% dos brasileiros não têm acesso à Previdência. De quem tem acesso à Previdência, mais de 80%, quase 90%, ganha até dois salários mínimos, uma coisa muito miserável, muito paupérrima. Então, é diante desse processo que a exigência do capital aumenta, a dívida pública já consome quase mais de 50% do orçamento. Aliado a isso, a presidenta Dilma inicia um processo de desonerações fiscais e financeiras brutal, que vai comprometer ainda mais o orçamento do Estado com a classe dominante, porque essas desonerações não vão para pequenos empresários ou para os trabalhadores, vão para os grandes monopólios, sejam monopólios da indústria automotiva, monopólios do latifúndio, monopólios das comunicações, monopólios dos grandes comerciantes. Isso se soma, então, de um lado, a dívida pública, corroendo quase 50% do orçamento. De outro lado, o processo de desoneração fiscal, que é brutal, que só nesse ano, se a mídia no cálculo canalha, diz que o déficit da Previdência de 2019 é de 180 bilhões, as desonerações fiscais no mesmo ano de 2019 estão orçadas em 280 bilhões, 100 bilhões a mais. Então, é diante desse contexto, uma exigência ainda maior da classe dominante em assaltar o fundo salarial dos trabalhadores, que Bolsonaro propôs a contrarreforma. Essa contrarreforma é produto desse desenrolar histórico, dessa processualidade histórica, e não é novidade. A novidade, digamos assim, é a radicalidade dessa contrarreforma, porque, de fato, é a mais violenta de todas aquelas que já foram feitas no Brasil. E aponta para o caminho, obviamente, da destruição da Previdência. Eu acredito que tem uma mudança muito elementar que fez com que as manifestações de 2017 não se revertessem, que foram muito fortes lá, com tanta força agora em 2019, que é uma certa mistura da pauta. 2017 era muito claro, não tinha Lula preso, não tinha a campanha Lula livre, não tinha nada dessas campanhas democráticas. E aqui não é dizer que a prisão do presidente Lula não seja injusta, e as declarações e os vazamentos do Intercept estão mostrando isso claramente. Mas misturar a pauta, uma pauta essencial como essa da Previdência, que mexe com... De cada 10 pessoas com idade de se aposentar no Brasil, se não fosse a Previdência Social, 7 estaria abaixo da linha de miséria. E não envolve só o aposentado, envolve todas as famílias, que dependem do recurso. Então essa pauta é muito forte para os trabalhadores, mas se misturou efetivamente com as pautas ditas democráticas, já preparando o cenário eleitoral. E isso desmobilizou as pessoas para esse processo. Eu tenho clareza disso. A mistura entre a pauta essencial da classe trabalhadora com as pautas democráticas atravancam o processo de mobilização. Por quê? Porque exatamente foram os governos democráticos liberais, FHC, Lula, Dilma, que fizeram contra-reformas da Previdência. Então, e a gente se coloca numa posição horrorosa do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, ir para a comissão do Congresso e dizer claramente por que o PT, 14 anos no governo, fez contra-reformas da Previdência. Fizeram várias contra-reformas da Previdência. E agora, achar que simplesmente misturar Lula livre com Previdência, os trabalhadores não têm memória. Os trabalhadores têm memória. E a memória dos trabalhadores é o fato de que hoje, especificamente, as condições para se aposentar são péssimas. As condições para oferir um auxílio previdenciário são péssimas. As filas do INSS são gigantescas. O processo de destruição das condições de trabalho dos trabalhadores do INSS foi contínuo a partir da década de 90. Não paralisou em nenhum governo. A piora do atendimento, e que é na prática, a piora para o atendimento do usuário do INSS, que é a massa dos trabalhadores brasileiros. Então, essa mistura da pauta, que vem se intensificando com a aproximação do calendário eleitoral, é o que dificulta exatamente a mobilização popular. E se não houver mobilização popular de fato, com força, com radicalidade, tal como é as condições de vida radicais da população, a gente não vai conseguir derrotar essa contra-reforma. Se não tiver mobilização de rua, novas greves gerais, que é fundamental que sejam convocadas, inclusive para acentuar, acirrar o processo de radicalização, que já está radicalizado, mas acentuar ainda mais, não há como derrotar essa contra-reforma, e a gente vai viver um processo muito triste, de aprofundamento da piora das condições de vida dos trabalhadores brasileiros.